Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alans aqui no canal do Zang Então na última parte a gente brigou com os exércitos romanos e continuamos aqui nos expandindo para outras cidades Tem que esperar recuperar um pouco mais meus alunos aqui, eu acho né, antes de eu vir para cá Me sugeriram fazer aliança com a Septimania para ela se tornar um dos meus aliados O único problema é que ela pegou uma das cidades que eu quero da minha província aqui né gente Então se ela não pegar pra cara eu até faço aliança, mas no momento não Deixa eu vir até essa parte aqui para ver se eu tenho exército ali, se eu vou enxergar Tá, tem um exército grande aqui de romanos, então eu não vou conseguir pegar Ficar aqui um tempo ainda Tá, aqui a gente está sofrendo bastante penalidade por falta de comida e menos 9 ali e instabilidade Então construí isso aqui para ganhar comida E ainda vai precisar de 8.900 aí para melhorar a nossa cidade E isso a gente com certeza não tem de dinheiro no momento Então vamos passar o turno Depois eu pretendo me expandir para o norte da África Então por isso também que eu não fiz aliança com aqueles maurians Agora eu vou falar um pouco sobre os Alanos ocidentais Que no caso somos nós aqui né, já que a gente não fez os orientais Já que é meio difícil você dividir uma horda Já é difícil você deixar a horda junta para conseguir jogar Imagina separar ela em dois continentes completamente longe Então vamos lá Aproximadamente em 370 Os Alanos foram sobrepujados pelos Hunos Eles foram divididos em dois grupos Eita, já está vindo um exército aqui Perto da nossa cidade, tem que tomar cuidado Dois exércitos Caramba, por que vocês me odeiam jogo? Sai daqui Um dos grupos fugiu para o oeste Esses Alanos ocidentais se uniram às nações germânicas Na sua invasão da Galha Romana Espera aí, mais um filho que nasceu Usou os favores políticos para subir de cargo Você também Não quero perder a influência do meu rei Ai ai Você está bem perto aqui Bom, agora que a gente melhorou pela tecnologia Os lanceiros Agora a guarnição vem com eles melhorados já E eles são bem fortes para segurar uma linha de frente Então vai ser ótimo para a gente Aqui agora coloca... Põe esse aqui Põe esse aí mesmo, vai melhorar a renda das indústrias Eu estou me arrependendo de ter pegado o cordobo aqui Porque agora que está chegando esses exércitos Se eu sair vai ter rebelião e vai ser uma droga Como é que está a sua guarnição? Segue ou briga? Duas infantarias, um arqueiro, duas cavalarias Aqui é um exército de... Das arábias Eles não tem infanteria muito forte O fogo deles é cavalaria Então se eles atacarem a nossa cidade Talvez a gente consiga defender Mas eu vou ter que esperar eles desembarcar para ver o que vai acontecer Vocês dois eu vou melhorar mesmo que vai destruir um pouco minha renda Os lanceiros podem ficar assim por enquanto mesmo Porque eu não vou ter como manter Eu poderia construir agora... Vamos falar a sanidade O saneamento já está positivo nas três cidades aqui Então se ver a doença vai ser só por comércio Aqui eu gasto 2.100 para melhorar Preciso de 2.500 para melhorar minhas cidades Então acho que eu vou tentar juntar Aí assim eu pego uma guarnição melhor para as cidades Não preciso ficar me preocupando toda hora E aí Gregório de Tors menciona que seu rei Respendio Que no caso é o que a gente está aqui agora Salvou o dia para os vândalos Num encontro armado com os francos Ao cruzar o rio Reno Cerca de 407 Acompanhando o destino dos vândalos na Península Ibérica Em 409 a identidade étnica Separada dos alunos ocidentais se desfez Embora algum... Eita a África está cercando uma rebelião ali Tem um problema que eles vão ficar perto de mim agora né Em 426 o rei Alano ocidental Atax foi morto na batalha contra os Visigodos E esse ramo dos vândalos subsequentemente Apelou ao rei vândalo Gunderico Para aceitar a coroa Alano Depois os reis vândalos do Norte e da África Se auto-intitularam Rex Andalorum Ete Alonorum Rei dos vândalos e Alanos Atax foi morto na pália contra os Sauros Você não quis me atacar Agora aquele outro exército que estava aqui Ele voltou Você alcança a chegar nesta cidade aqui também De Malaca, alcança Então vamos atacar a Malaca Ataca, ataca Tem bastante infantaria romana Uma guarnição machucada Eu não tenho muita infantaria com esse exército Então eu vou trazer o outro para ajudar Porque a ordem pública dele já está mais estável A África não vai conseguir me atacar Esse turno, então a gente pode ir ali Muito bem ajudar e voltar no turno seguinte Vamos até ali Ok, vamos lutar Primeira batalha do vídeo Vamos enfrentar o Septimus Severus Anius Na Espanha, os alunos eram famosos Por seus cães de caça e ataque Que eles aparentemente introduziram na Europa Uma raça de cão muito grande Chamada alano espanhol sobrevive no país basco Os cachorros que são tradicionalmente usados na caça de porcos selvagens E pastoreio de rebanhos São associados com os fortes cachorros que os alanos e os vândalos trouxeram para a Ibéria E agora se a gente fosse falar dos alanos orientais Que é onde nasce o nosso segundo exército na campanha E a parte dos alanos e a parte dos alanos eslavos As tribos alanas que viviam a norte do Mar Negro devem ter se deslocado para o nordeste no que hoje é a Polônia Misturando-se com os povos eslavos locais que se tornariam os precursores das nações eslavas históricas E em especial os servos e os croatas Inscrições do século III de Tana... 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 Tanaís Ou... É... Tanaís Uma cidade às margens do rio Dom na moderna Ucrânia Menciona uma tribo alana próxima chamada de Coroatos Ou Coroatos O historiador Cláudio Ptolomeu identifica os servos como uma tribo sármata Que vivia ao norte do Cáucaso Enquanto outras fontes identificam os servos como uma tribo alana da estepe do Volgadon no século III O tempo está limpo, vamos lutar E depois eu continuo Tá... Provavelmente eles vão colocar uma barricada aqui, né? Nessa parte ali é o único lugar que eles conseguem colocar Nossa reforça vem do outro lado Então eu quero fazer pressão desse aqui Assim a gente pode atacar as outras unidades pelo outro lado É... Me informaram nos comentários aí que a cavalaria estava mais fraca que o normal, né? Eu também achei estranho quando eu comecei a jogar Eu lembro que você dava uma investida nesse jogo aqui Nossa! Todas as unidades praticamente da... Que recebem investida tomam um dano absurdo E aqui eu não estava tomando quase dano nenhum Então eu fui dar uma revisada dos meus mods Para dizer eu acredito que eu encontrei o responsável Então eu só vou descobrir testando, né? Então vamos lá Já temos uma catapulta ali para a gente cuidar dela Então vamos mandar os cachorros ir lá perto Arqueiros, vocês podem vir até aqui Os cachorros já podem atacar essa Onagar Onagir, sei lá como é que vocês preferem chamar Minha outra cavalaria vai atacar aquela ali Na verdade, cachorros deixa quieto porque Chegou a infantaria ali Então vamos para cima deles Vocês aí do outro lado, vem para cá Arqueiros se posiciona aqui Vocês usa flecha pesada Cavalaria vem para cá Pegar essa torre Vou tentar evitar usar meus generais Como sempre Aqui chegou a nossa cavalaria agora E dessa vez sim A investida delas aniquilou a catapulta É isso que eu queria Não vira as costas não Se vocês viram as costas É o pior para vocês Tá, um de vocês vem aqui Destrucar essa catapulta para mim Vocês ficam aqui e recuperam Não, capturam essa catapulta Cavalaria, preciso que vocês Se ajudem aí Que vocês ficam aglomerados E vocês não vão matar ninguém Minhas fantarias Desse lado aqui Podem subir aqui Arqueiros Fiquem onde eu falei E toda a cavalaria vai lá ajudar Ok, vai para lá Vocês expandem mais para cá Eu trouxe meu general aqui Sei lá por que Não era por ele ter vindo As infantarias aqui Já estão correndo as nossas Eu disse que quando a nossa Infantaria ficasse mais forte A gente ia conseguir Bater de frente com os romanos E agora é a hora Corre mesmo, mano A gente está chegando ali Para flanquear toda aquela galera Que está brigando Com a nossa cavalaria Ô general Sai daí, velho Vocês vêm para cá Vai pegar aqueles arqueiros ali Vocês vêm aqui agora Peguem essa galera aqui Meus outros cachorros Podem vir para cá Na verdade Tomem cuidado ali Porque tem o general deles Joguem flechas neles Joguem flechas neles Tadinho dos arqueiros Não tem nem chance De brigar com a gente Dei uma olhada no massacre Apenas Tomou no estômago Perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Ok, agora eu quero Três de vocês Vem para cá E flanqueia essa galera Aqui Vocês Antigo motos caramuça Infantaria Pode ir lá Brigar com eles E lá vai Investida por trás Nossa infantaria Joga lanças Antes de entrar Na batalha Isso causa muito dano Se acertar Agora Cavalaria de um lado Infantaria do outro Comece a correr aí Porque Vocês não tem como Segurar não O Eric O Eric Que me Mostrou aí Essa Essa diferença Dando na cavalaria O Eric Nos comentários Então Acho que agora Tá do jeito que a gente Imaginava que fosse Né Eric Na cavalaria Destroçando tudo Porque não é a toa Gente Os Alans Por serem Meio que da Região lá Das Estepes Que falam Que é Da onde Os Hunos Vieram Eles são fortes Com a cavalaria Então é normal Que a cavalaria Tem que chegar Destruindo mesmo Vamos lá Investida aqui Nesse general Deles Daqui a pouco O general Deles morre Nossos cachorros Podem mandar A galera Vire aqui Já matamos Um general Meio Vai lá Tem que apelar A cavalaria Esses caras Estilingues Antes que eles Ataquem vocês E acho que acabou Quem ainda Tá querendo lutar Essa unidade Aqui Vai acima Dela Faz ela correr E vitória Agora sim Agora sim As cavalarias Mataram 100 60 Assim que é bom Beleza No próximo turno No próximo turno Você volta A gente ganhou Uma catapulta Aqui Por ter ocupado A cidade Que bom Eu não vou precisar Recrutar Eu acho que ela tem A melhor caminha 200 É a mesma coisa 200 É a mesma coisa 10 de munição Aqui também tem 10 É a mesma coisa Só que só muda o estilo Porque uma é romana E a outra não Ok Então vamos tentar Com o dinheiro Desse porto Que a gente pegou Agora Juntar Para melhorar Nossas cidades Ali de cima Em 620 Os croatas E os sérvios Foram convidados Para se estabelecerem Nos Balcãs Pelo imperador Bizantino Heráclio Para fugir Dos árvores Turcos E lá se estabeleceram Entre os imigrantes Eslavos Para se tornarem Os ancestrais Dos modernos Sérvios E croatas Alguns Sérvios permaneceram No Elba E seus descendentes São os modernos Sórbios Descrições Bizantinas E árabes Do século X Descrevem um povo Chamado Belocrobatas Croatas Brancos Vivendo no alto Vístula Numa área Chamada Crobácia Ok Agora Que eu já li um pouquinho Da história dos almas Para você Vocês podem Focar na gameplay Junto comigo Tá A gente vai ter uma Rebelião Aqui Na província Que a gente pegou Agora Temos uma missão Para assassinar O personagem Vindo nos máximos Que a gente seja Tá Não apareceu Ok O exército Desses caras Aqui Desembarcou Algumas unidades Dele estão machucadas E eles estão Vindo aqui Para a cego briga Aparentemente Será que eu consigo Chegar lá A ponto de defender Aparentemente Não Com você Também não Muito menos E aí E aí Realmente É um problema Se ele pegar A minha cidade Ali Então Vamos Tentar Ficar perto Pelo menos Aqui na área De influência Dela Aí A instabilidade Ele está Em menos 14 A instabilidade Ele está em menos A rebeliência De leão Apareceu Em Córdoba Pena que os vândalos Decidiram Fazer um aceitamento Muito longe De mim O legal Teria sido Se eu tivesse Feito uma campanha Co-op Na real Allans e vândalos Mesma campanha Mas meu amigo Não tem O Total Oratila Unas estão Devastando Algum lugar Aqui está Demorando muito Tomara que eles Ataquem a cidade Se eles metam A cada campo aberto Vai ser chatinha Essa batalha Ou eles recuam Ele vai atacar Atoleto Tá Eles tem Bastante arqueiro Eu vou tentar Lutar para machucar O exército deles Mas Duvido muito Que a gente vai conseguir Então Vamos lá E as facsão Ela está Muito longe Da gente E mesmo assim Eles vieram Para cima Infelizmente Tem muito arqueiro Vai ser bem chato Isso Mas se eu cuidar Das cavalarias dele Talvez eu consiga Pegar os arqueiros Com a minha Então Há uma esperança Vamos ver qual vai ser O melhor lugar Para eu defender Aqui Tá Eles se dividiram Em três exércitos Um vai atacar daqui Um daqui Um daqui Eu poderia Botar uma Barricada aqui E defender Minha galera E Só tem as duas opções Aqui ou aqui Eu tenho que pegar O lugar mais fechado Possível Então eu vou colocar Acho que aqui Aí Se bem que aqui Tem a mais infantaria Dele e o general Mas eles podem Me circundar aqui E me pegar por trás A menos que eu coloque Minha infantaria O jeito vai ser Colocar aqui mesmo Não dá para Eu querer Separar muito Meu exército Porque eu não tenho muito Tá Meus lanceiros Podem ficar aqui Vocês que aqui atrás Para dar apoio Minha cavalaria Montada Deixa eu ver O lugar que eles Tem mais infantaria Todos os lugares Dele tem Cavalaria A velocidade dele É 65 A minha é 100 E essa aqui É 65 também Então essa aqui Eu consigo correr Mais rápido que eles Então eu vou colocar Flechas flamejantes Para derrubar a cavalaria E a minha cavalaria Por enquanto Pode ficar aqui Em stand by Só aguardando Então eu vou começar Movendo nossa cavalaria Arqueira para cá Eu adoro esse esquema De você poder Colocar barricadas Na cidade Eu queria muito Que tivesse isso Para quando você Jogasse com o Império Ou a Bretonha No Warhammer Mas infelizmente Não tem Vamos acelerar um pouco Até eles decidirem Para onde que eles querem ir Liga o motocaramuça E pode atirar Nesses Camelos De armadura Sai do alcance Dos caras De xilingue Mas continua atirando Vamos enfrentar 1800 Contra as 600 Dos nossos Aqui eu tenho Que botar A parede de lanças Porque Melhora a nossa Resistência A investidas E A gente tem Boas lutando Contra a cavalaria Eles vão ter que Atacar daqui Ou daqui Para conseguir Passar Para atacar a gente Ainda não conseguimos Matar nenhum Camelo Mas continua atirando Que uma hora vocês conseguem Nossos arqueiros Aqui já estão Atirando na infantaria E cavalaria Que está subindo Eles provavelmente Vão tentar Quebrar aqui Nossa Barricada Mas é um negócio Bem difícil De ser quebrado Então Está vindo até aqui Um grupo Vamos focar neles Mercenários Quando você põe Os arqueiros Assim na barricada Eles tem uma precisão Inacreditável Em atirar Que ele está tentando Quebrar a barricada Então eles vão Aniquilar Essa unidade Eu vou até Deixar eles já Recuperando munição Aqui quando eles atiram Porque a barricada É resistente Pelo menos com o mod Que eu baixei Porque Na versão normal Do jogo Essa barricada Ela é destruída Muito fácil Então vamos ali Ajudar Porque a gente Está fazendo Fogo amigo Atirando lança Aqui de trás Ok Ok Vocês Só tem esse caminho Para vocês Lá pegar Essas unidades Aí eu fiz Alguma coisa Errada Então Tá Vamos tentar Derrubar o general Delis Aqui já A enfrentaria Delis Já começou A correr Aqui A minha cavalaria Eu preciso muito Que você vai ajudar Então Faz favor Essa cavalaria Melee Tente derrubar O general Delis As nossas chances Vão aumentar Bastante Pronto Eu estou atirando Flecha Almejante E vocês Estão com Dificuldade De matar Uns camelos Gente Ok A janela Dez Morreu Correram Aqui Também Vamos tentar Pegar Aquela Galera De Stilingue Ali Isso Aqui Porque O osso Está Muito Perto De Infantaria Arruma Formação Aí Eita Volta 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 Cavalaria Nossa Eu realmente não devia ter feito isso Mas a cavaleira da Kirch Está muito fraca Está muito estranho Minha cavalaria desistiu Agora é só nós e a infantaria deles Vamos para cima aí dessa galera aqui Os camelos até sumiram do radar Vamos lá tentar Pegar uns arqueiros dele com essa cavalaria aqui mesmo Eu estou apoiando horrores com a minha infantaria Que também correu A gente conseguiu matar 500 deles até agora Infelizmente a barricada aqui é um lugar meio ruim Porque eles vieram pela parte mais aberta do mapa Aí realmente complicou para mim A minha infantaria também correu Pode acelerar aí porque acabou a batalha Muita flecha para a gente Não dá para controlar As camelos aqui pegaram o meu cavalo Então Preciso de guarnições mais fortes para lutar Porque não dá para eu perseguir Eles tinham muita cavalaria Eu com uma para conseguir perseguir tudo isso de arqueiro Vitória decisiva, óbvio Tomara que eles só pilhem meu assentamento Ao invés de tentar pegar para eles Senão a gente vai ter que atacar E pegar de volta Acontece gente Tá, pelo menos ele não devastou meu povoado Que é ótimo Mas agora a gente vai atacar eles Ok, vamos cuidar da nossa rebelião primeiro Nosso assentamento foi saqueado Então o Respendial vem para cá Ataca essa rebelião aqui Rebelião correu, a gente não vai conseguir atacar ela de novo Você sai da marcha Vem atacar essa galera aqui Vou melhorar a minha infantaria para brigar, né Porque vai que eu preciso usar ela muito Nossa, olha onde ele foi Tá, a gente alcança ainda, então Vamos atacar Agora é hora da vingança 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 Ok, o tempo está limpo, infelizmente é muita floresta, o que é ruim para a gente. Vamos colocar aqui pedras flamejantes na nossa cavalaria, para tentar botar fogo aí nessa floresta que eles estão. Cavalaria arqueira, mesmo você estando mais fraca que o normal que eu gostaria que vocês tivessem, sei lá porquê. Acho que eu estou tentando comparar com as cavalarias arqueiras do Warhammer e eu estou achando muito ruim. Tá, vocês vêm aqui, vocês arqueiros aqui na frente, financeiros aqui, vamos aguardar que eles venham para cima da gente. Vocês podem tirar flechas almejantes, que eles têm bastante cavalaria, cachorros aqui dos lados, cavalaria melee aqui na direita e vamos começar. Não sei se eles vão querer vir para cima, mas eu vou ali cuidar dessas cavalarias que estão machucadas já, que a gente já se livra de uma dor de cabeça. Vou aceleração um pouquinho, vocês podem ficar na formação de parede de lança aí. Tá, não vamos ficar de frente para os arqueiros dele, porque não vai dar certo. Ok, então acelera, catapulta, atira nos arqueiros dele, que eles têm um monte. Liga o moto escaramuça, por favor, não vai brigar, Emily. Mas vocês não conseguem usar o moto escaramuça direito, velho. É só fugir da unidade, não tem que ficar esperando eles atacarem. Olha aí, minha cavalaria tem velocidade de 100, a deles tem... 100 também? 100 também, é. Caramba, velho. Arqueiros, cuidem dessa galera aí. Fica bem longe dessa cavalaria, porque vocês não conseguem fugir dela. Arqueiros, cuidado dos arqueiros dele. Ok, cachorros, tá na hora de vocês espalharem. Manda um grupo de cachorros ali pegar aqueles caras de chilingue. Vocês vêm aqui jogar lança nessa cavalaria. Para ela tomar dano, toma aí. A cavalaria deles pegou de novo aqui, velho. Nossa, vai lá, general, que não é possível, velho. Vamos mandar os cachorros ali pegar aquele grupo de arqueiros. Lanceiros, vêm aqui ajudar. Grupo de cachorros, pode ir ali pegar esses arqueiros mesmo. O momento que a cavalaria já tá livre, já. Então vai lá pegar os arqueiros deles. Beleza, o grupo deles aqui correu. Arqueiros, vêm pra cá. O general vai lá pegar os arqueiros deles. Esse grupo aí já era, pega esse aqui. Vamos faltar as minhas que já estão correndo aqui. Quase nem brigaram. Tirem flechas ali no general deles. Vocês tentam vir ajudar a pegar o general deles, que a gente precisa matar. Recore os cachorros aí, velho. Sem o cachorro vocês não vão conseguir pegar ninguém. Recupera o catapulto aí que vocês soltaram, por favor. Tirem ali naquela galera. Agora sim, que os cachorros saíram ali, a gente pode mandar... Os cachorros voltaram pra nossa unidade, né? A gente pode mandar eles atacar de novo. Bom, se o general deles não quer brigar, vamos focar aqui nas unidades que querem brigar com a gente, né? Arqueiro sai daí, atirando o general lá atrás. Se tem uma coisa que eu odeio nesses jogos, é essas facções que ficam com 4 mil arqueiros do exército. Nossa, que raiva que dá a lutar com isso. Daqui a pouco o general deles morre. Também os dois cachorros, pode mandar os cachorros aqui no general deles, puxa o cachorro de volta primeiro, né? Porque com certeza eles não estão com vocês. Agora sim, solta os cachorros aqui. E aí, só tem 14, vem um de vocês desse grupo aqui. Os lanceiros, por favor, vão ali pegar o general deles, que é a função de vocês principal. É, morreu. Ok, afim, ganhamos. Vitória. A gente só tem que perseguir agora o máximo de unidades possível. Para que o exército suma. O que a gente perdeu aqui, a gente consegue recrutar de novo. Principalmente infantarias. Vamos acelerar aqui, já mandei a galera perseguir tudo o que tem para perseguir. Tentei lá pegar aqueles camelos de armadura. Agora eles vão pensar duas vezes antes de pegar com a gente. Vou até tentar pedir paz com o Império Bizantino, que eu acho que a gente está em guerra com eles. Porque essa facção é vassal deles. Então, assim a gente consegue se livrar dessa facção. Ok, conseguimos matar o exército inteiro. Vamos pegar os guerreiros para curar nosso exército. E vamos voltar para a nossa cidade aqui de Toleto. Primeiramente, eu tenho que reparar aqui a cidade. Não tenho dinheiro para reparar as outras construções, infelizmente. Mas, logo menos, teremos. Vamos colocar aqui um ponto imoral durante a batalha na floresta. Esse aqui, que aumenta a munição do nosso exército. Você vai ter que esperar a rebelião se decidir se quer atacar ou não. Então, por enquanto, fica aí fora. O problema é que a gente está vulnerável agora em Cártago Nova aqui, né? Porque a gente teve que ir atrás desse exército. E é um problema. Eu vou até... Deixa eu ver se consigo recrutar alguém. Para ajudar aqui. Isso aqui é interessante. Você fica aí cuidando da nossa cidade. Porque provavelmente a facção da África vai querer vir brigar com a gente. Aqui eu tenho duas fantarias também só. Três cavalarias, né? Eu preciso voltar urgente para a Cártago Nova com o meu exército grande. Eu preciso voltar urgente para a Cártago Nova com o meu exército grande. Vamos ter uma rebelião em Cártago Nova. Vamos ter uma rebelião em Cártago Nova. Vem para cima da gente, né? Eu poderia vender ali para os prisioneiros para ganhar algum dinheirinho, né? Porque a situação está apertada. Ok, então agora... Deixa eu ver se consigo pedir paz com o Império Bizantino. Não, não é nem o Império Bizantino que tem que ganhar comigo. É essa galera aqui. Ah, não. Tá assim. Aqui, ó. É, eles não querem paz nem ferrando. Então, você fica aqui em Malacca agora. Você acha que não precisa nem... Ah, não. Precisa assim. Marcha até a Cártago Nova. Ok. Ainda não tenho dinheiro para reparar minhas concessões aqui. Você eu posso dispensar agora. Recuperar meu dinheiro. Complicar. Suébians pegaram as dets que eu queria de Bracara ali. É porque eles pegam o negócio com ordem pública extremamente baixa. Mas consegue... Ah, sei lá. Eu sei que eles nem pensam em rebelião. E eu fico aqui mal preocupado toda hora. Eu poderia me livrar desse cara aqui para diminuir... Aumentar minha renda, né? Já que ele é um mercenário, ele custa bem mais caro para manter. Então, vamos fazer isso. Os suébians estão expandindo para valer aqui. Espero ter forças para lutar contra eles. Depois, quando eu conseguir ter guarnições decentes. Para não ter que ficar me preocupando toda hora. Parece uma rebelião em Toledo. Então, justo a cidade que está machucada, né? Justo a cidade que está machucada, vem para a rebelião. Eu vou tentar segurar, né? Mesmo tendo pouca coisa. Vamos lá. Para a gente ter lanceiro, se a gente conseguir pegar eles no lugar fechado aqui nesse mapa, talvez a gente até consiga defender. Mesmo sendo difícil. Eles estão vindo desse lado aqui, agora... Não tem nenhum lugar bom que eu possa colocar uma barricada para atacar eles. Qual que é a velocidade da cavalaria deles? 70. A minha é 100. Vamos ver se dessa vez... Meus arqueiros sem que ficar de boa. Então, a gente vai tentar defender esse morrinho aqui de novo. Mesmo não ter dado muito certo na primeira vez. Vamos deixar uns grupos bem consistentes aqui de unidades. Para a formação aí. Arqueiros podem ficar aqui atrás. Barricada fica aqui. Espero que meus arqueiros atirem por cima deles. Minha outra cavalaria eu vou deixar escondida em alguma árvore aqui. Vamos ver. Aqui para pegar a catapulta deles quando eles começassem a se mexer. Só falta eles conseguirem enxergar minhas unidades. Mesmo elas estando paradas ali. Atirei nesses cotares. E... O que é isso? Que moto escaramuço é esse que você espera? Eu tenho uma coisa errada aqui. Será que eu vou ter que achar um mod para arrumar esse moto escaramuço? Porque não é possível. Você tem que ficar controlando toda hora os arqueiros aqui porque não tem que se mexer sozinho. Realmente vai ficar complicado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá... E não importa quantos flashes eu atire, nenhum deles morre também. Tá muito bizarro esses arqueiros montados. Nossa, se continuar desse jeito eu tenho certeza que eu não vou usar nenhum do meu exército no futuro. Vamos lá pegar esse catapulta deles com as cavalarias. Vocês já podem começar a atirar aí. Essa é a escolha. A gente vai ter que ir pra cá. A gente vai ter que ir para cá, vem pra cá. A gente vai ter que ir pra cá. É isso que vamos fazer. Pelo menos que eu não estou a Richard. A gente vai ter que ir pra cá. Vamos lá? Estamos chegando ali perto da catapulta. A gente está chegando ao limite do cenário aí. Arqueiros do IBC, sai daí Sai do monte dos caramuças, senão vocês vão ser mais burgos, normal Vamos tentar flanquear aqui o general deles Vamos lá, lanças Agora que a gente consiga aí destruir ele, vamos lá pegar essa escala de stilingue agora A gente pode avançar bem devagar aí lanceiros, atacando a cavalaria deles Só não corram, vocês estão ganhando Arqueiros atiram ali na... Os arqueiros deles Vou tentar trazer essa cavalaria deles para minha torre, se é que tem torre ainda Não, a torre está destruída porque a cidade não foi reparada ainda De boa Está quase escorrendo aqui o exército deles, e o general deles morreu Os cavalaria chegando aqui para pegar os arqueiros deles Vestida por trás, do jeito que eu gosto Opa, quer dizer... Conseguiram morrer dois e ainda vocês não mataram ninguém, então parabéns pela incompetência que vocês têm Correram, manda perseguir, vão acelerar De volta a formação aqui Correram, manda perseguir, vão acelerar Nossos cavalariiros arqueiros podem voltar aqui para o muro, porque vocês não conseguem matar ninguém Já desisti Será que é porque o melee ataque deles é mega baixo? E eles não tem chance nenhuma de acertar? Mas não tem chance nenhuma de acertar Não tem nada a ver, os arqueiros também estão embaixo e eles matam Ok, lá vem a segunda cavalaria para a gente matar Ok, pode ficar atirando aí Vou acelerar enquanto vocês atiram Será que eles vão tentar quebrar a barricada? Não, eles estão tentando ir pelo outro lado lá Então vamos tentar se movimentar até lá Vamos tentar se movimentar até lá Ou não, né? Os arqueiros vêm aqui para a barricada Vocês podem voltar aqui, porque acho que eles estão decidindo vir para cá de novo Aqui já morreu os 84, não sei se foi para os meus arqueiros Eu sei que eles não fazem ideia de onde eles querem atacar pelo visto A minha cavalaria pode ficar aqui por enquanto Sai daí, sai daí Vieram Pra cima deles agora com muita cautela Que a gente talvez seja ganhar A moral deles está bem baixa Perdeza general deles Vamos mandar a nossa cavalaria lá ajudar também Estamos ganhando aqui a batalha na linha de frente Muitos cavalos sem dor, não passando correndo Porque estamos ganhando, obviamente E vitória E vitória Vamos deixar a nossa cavalaria perseguir aí Se ela chegar aqui, né? Pra ver se a gente consegue se livrar do exército completo Muito bom, exércitos praticamente iguais Com certeza a gente conseguiu defender Agora quando o outro lá veio com uma extrema vantagem de números A nossa guarnição pequena fica realmente difícil Daqui a pouco as nossas cidades vão ter muro e tal E fica bem mais fácil de defender Faltam 9 Oito Estão bem espalhados, vai ser difícil de perseguir Vitória decisiva Perdemos 53, eles perderam 375 Acho que a gente conseguiu matar sim o exército deles E aí Aí sim Sai fora daqui, rapaz Vamos pegar os reféns pra vender Pra gente ganhar dinheiro E agora aqui em Toleto Então a gente tem que reparar um pouquinho da nossa cidade aqui Porque a gente sofreu cerco Reparar nosso negócio aqui Reparar esse aqui A gente poderia vir até aqui a cesárea Caesarea, sei lá Pra tentar saquear a cidade deles, né? Acredito que eu consigo fazer isso sem perder minha É, dá pra ir e voltar Tranquilo Uuuu, não dá não Nossa, velho, mas da onde surgiu isso? Caraca Eu jurava que estava vazio a cidade Aí realmente fica difícil Vamos passar o turno mais uma vez aqui Vamos passar o turno mais uma vez aqui Tô quase pensando em me livrar do outro exército Só pra A economia subir de vez Que tá difícil construir alguma coisa Mantendo dois exércitos E espalhou corrupção aqui Vindo da septmania Bacana, hein? Mas por a gente ter um saneamento positivo Acredito que vai conseguir se curar, tranquilo Volto aí pra carta do Nova Um sacerdote local está particularmente sucedido em converter essa população Ele pode ser útil em outro lugar Eu posso mandar ele para as nossas cidades Para as cidades vizinhas Para fazer ele mostrar qualquer religião verdadeira Vou mandar ele para outro lugar Vou mandar ele por aí Para espalhar a religião verdadeira Mas gente, já deu tempo Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E vejo vocês na próxima parte da Capela dos Alans E tchau!